Música Viram aí vazamento da bomba d'água? Uma garbosa azulzinha Uma modelo garboso azulzinha Pra chegar nessa bomba d'água é a mesma mão de obra de trocar com a corredentada Você tem que tirar o radiador, desmontar toda a frente do motor E até tirar a própria corredentada pra chegar na bomba d'água Vamos acompanhar esse serviço aí E mais, temos que falar sobre garantia aqui De peça E vamos falar tudo isso pra vocês Após a vinheta Música Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube BDA, o seu canal classe A Show de bola, não é mesmo? Show de bola, o seu canal preferido Como vocês viram na introdução do vídeo Mais um modelo garboso azulzinho Certo? Não é a charmosa, a charmosa tá lá e a outra tá ali É uma terceira caminhonete Com folga na bomba d'água Vamos conferir a folga lá agora Vai ficar bem mais visível sem o radiador Vamos lá? Ele mesmo O filho de Dona Salete Menino chinês Esse dia o pessoal perguntou assim Mas cadê o chininho que não aparece? Falei, olha isso Cada um é o dia de um vídeo, né chininha? Mostra, pega na orelha dos dois lados assim Olha lá, gente Olha lá Pera, deixa eu chegar mais perto aqui Olha a polinha ali Vai, chininho Você tá vendo? Olha aí Bomba d'água Deixa eu ver se tem barulho Deixa eu ver se tem barulho Deixa eu ver se tem barulho Vem, cheira, vem, sei Viram aí que folga nessa bomba d'água? Netão, como é que o cliente descobriu essa folga aí? Vazamento Ele não descobriu a folga Pela folga nem pelo barulho Descobriu pelo vazamento Vazou a água e ele correu aqui Aí o que eu estava dizendo pra vocês? Seguinte Essa bomba d'água foi trocada no mês 6 Nós estamos no mês 11 Tem 5 meses atrás Essa bomba d'água foi trocada Eu vou ver se a quilometragem dela Dá bomba pra hoje Pra falar pra vocês durante o vídeo Espero que eu lembre de falar essa Lembre de falar essa informação Fez um serviço conosco aqui e tal Mas essa bomba d'água O cliente que forneceu Guerreiros, e aí? Quanto que vale a sua tranquilidade? Aqui como na Águia Automecânica Vocês viram Nós temos um setor de peças A gente procura trabalhar com peça original Ou primeira linha Ou de qualidade reconhecida Precisa pelo mercado Óleo, filtro, lubrificante, pastilha Montedores, disco de freio Tudo aqui Certo? Quando você compra as peças Junto com o pacote de mão de obra A garantia é total da oficina Total da oficina Mão de obra Aditivo Tudo Nesse caso aqui Nesse caso Aditivo, mão de obra Enfim Agora, meu amigo O cliente forneceu A bomba d'água A gente vai tirar Ele vai na peça que ele comprou Vai ver se ainda tem garantia Que eu acho que não tem Que é três meses Só que ele vai ter que Pagar mão de obra novamente Pagar Comprar uma nova peça Se não tiver garantia E tudo Netão Mas tá Tá com cinco meses Qual que é a garantia da águia? A garantia da águia também é 90 dias Também é 90 dias E se desse problema? Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver que marca aqui é a bomba Com a marca na mão A gente vê certinho Porque a nossa marca A gente trabalha aqui Geralmente não estraga assim Não vou falar que Nunca Nunca diga nunca, certo? Mas dificilmente aconteceria Mas o que eu falo pra você é o seguinte Esse velho dilema Que permeia O funcionamento das oficinas Comprar ou não comprar A peça da oficina Mas Você às vezes vai ganhar Um pouco financeiramente Pagando um pouco menos Na auto peça Na auto peça grande De uma rede de auto peças É claro que eles vão Na hora da compra Não é porque a oficina ganha mais É porque a oficina Compre em menor quantidade Às vezes uma rede de auto peça Compre aí Três carretas De peça É óbvio que vai ser mais barato A oficina vai lá Compre 10, 20 unidades De uma peça Pra vender Pra ter no estoque Aí eu falo pra vocês Essa economia Vale a pena Esse estresse aqui O cliente que foi pra fazenda Deixou a caminete aí Agora Hoje é uma sexta-feira Se você não pode falar com ele A caminete vai ficar Final de semana aqui E vai ficar aí E aí Tem vários valores intrínsecos Que são valores Não se mede com o dinheiro Que é o tempo Tranquilidade Paz Garantia total Enfim Se fosse que na área Acontecesse algo assim Eu pensaria em alguma coisa Não cobraria mão de obra Enfim Pensaria em alguma coisa Porque uma bomba d'água Também não pode estragar Com cinco meses Mas Pensem bem Quanto que vale Sua tranquilidade Comprou da oficina Pelo menos aqui Na Águia Automecânica Garantia total Tá Você comprou peça aqui Por exemplo Esses dias estragou Uma turbina Uma turbina que eu coloquei Na caminhonete Ela vazou Deu vazamento Eu tirei a turbina Mandei pra fábrica Coloquei uma turbina nova Com o cliente Agora Quase um ano depois Chegou a garantia Deu procedente A bomba veio Agora imagina Se essa Se essa caminhonete Ficasse aqui Esse quase um ano Esperando essa retorno Da garantia Ninguém ficaria aqui esperando Então O que que eu fiz Eu resolvi Comprou comigo Já resolvi Já pôr o carro pra rodar E vambora Bola pra frente Então tem todo esse Tudo isso pra ser medido Na hora de escolher a oficina Tá Tudo isso pra ser medido O menino está ali Na desmontagem ali Vamos acompanhar ele Quando chegar na 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 bomba d'água A gente vai ver certinho Como eu disse pra vocês Pra tirar essa bomba d'água Tem que tirar tudo O radiador já foi tirado Tem que tirar a hélice Tirar o magnésio da hélice Tirar as polias Correias Tampa da frente Enfim Desmontar a frente do motor Inteira Chico show Uma garbosa azul Ó Do 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 Braga Tá lá E a outra Pra dar uma volta Pra dar uma volta Pra me ver Alguma coisa Fazer um RTC Um diagnóstico Um RTC de diagnóstico Muito bem No meio O tensor da correia motriz E você Justamente Justamente do lado Justamente do lado Desta peça É impressionante Abre o capu Pra mim Sabe de um capu Que é isso Sabe de um capu Que é isso Certo O pedaço O pedaço de correia Do lado Quando eu parei o carro Essa tira de correia Tava bem aqui Assim Mais ou menos aqui Falei Voou Correria Pra todo lado Mas não Sabe o que que era Não é pra ter de correia motriz É de qualquer outra coisa Olha isso aqui Olha lá Pegou isso aqui no chão Isso aqui pegou no chão Pegou no pneu Enfim A correia motriz Continua inteirona E eu Vou checar Se o tensor Tem algum barulho Vou checar Se o tensor Tem algum barulho E vou Ter que colocar Essa capa Do parabarra Aí Capa da caixa de roda Beleza Causos de oficina Qual é a probabilidade De você Tá vendo um barulho Numa correia De um veículo E após O veículo Fazer um barulho De correia Você parar Do lado De uma borracha Que parece Uma tira De correia Qual é a probabilidade De isso acontecer E aí você fica desesperado Meu Deus do céu Soltou a correia Vai não A correia está inteira A arte imita a vida Se isso acontece Num filme Você fala É impossível isso acontecer Na vida real Mas acontece Guerreiros Bomba d'água Removida Como eu comentei Com vocês Tem que tirar A frente Do motor Inteira A correia dentada Não precisa tirar Porque o menino chinês Ele tem as mães Aqui Ele tem os poderes Sobrenaturais dele E ele tira Sem Precisa tirar Corrida Né menino chinês Esse é o filho De Dona Salete Olha a peça Aí Mostra a folga Para nós Aqui Olha só Olha a folga Vira do outro lado Aqui Como é o salatinho Aqui Vai Ele está mostrando Aqui Guerreiros Galera não Guerreiros Do BDA Vazamento Aqui Naquele Reparinho Nesse Retorninho Que tem aqui Ladrão Famoso ladrão Aqui Ó Aí Não é a marca Que a gente usa O cliente que trouxe Não faço nem ideia Que marca Que é essa peça Aí Olha aí Não vou falar A marca Que a gente Suspeita Que é Porque não tem Como provar Né Mostra a folga Deixa eu mostrar Por dentro A folga Aqui Ó Ó Ó a folga Então Guerreiros Vocês viram aí Eu peguei a peça Agora fui lá conferir Na marca Que a gente usa Netão Que marca Que vocês usam A marca É Aí o que acontece O que acontece Vou passar pra ele agora A gente trocou a bomba A gente Ofereceu a mão de obra Pra ele No dia do serviço Não Não forneceu a peça Fornecemos A mão de obra Vou falar pra ele Só que como eu falei Pra vocês Tá com cinco meses Eu não sei Se tem mais garantia É noventa dias Mas Uma bomba d'água Não é pra ficar trocando De cinco e cinco meses Olha E sem falar Olha o tamanho Da mão de obra Beleza guerreiros Vou ver com ele Se ele quer Acertar comigo aqui Eu vou botar minha bomba Logo aí De uma vez E resolve Resolve Isso aí pra ele Coloca a bomba certa aí Eu vou pensar Até na hora de colocar a bomba Se eu conto pra vocês A marca Que a gente usa Ou não Beleza Eita aí Troca da bomba d'água Que não era garantia Que era garantia Que não era garantia Realizada Vocês estão vendo aí Tem que remover Toda a frente do motor Já foi feita a bomba Eu vou mostrar O comparativo Da bomba Que a gente usa aqui Pra bomba Que o cliente colocou Que o cliente forneceu Da outra vez Certo Guerreiros Vou contar a marca Pra vocês É a Shadek Tá Shadek a gente usa Ó Importantíssimo Indústria brasileira Vamos fortalecer A indústria brasileira Gente Um país industrial Sempre mais forte Ou melhor Um país que tem indústria É mais forte Sempre Vamos colocar Na mesma posição Olha o acabamento A diferença A diferença Do acabamento Aqui Tá escrito Shadek Aqui A laser Essa bomba Não tá escrito Nada Nada A Shadek Tem um corte reto Aqui embaixo Essa tem Esses Quebra molinhas Aqui Ó Então não é A Shadek Que a gente usa Certo O resto É bem parecida Bem semelhante Vocês podem perceber A Shadek A Shadek Olha a diferença Aqui Ó Tá vendo Esse Sinal verde Aqui Isso aqui É controle De qualidade Alguma outra pessoa Veio Inspecionou E E Aqui Significa O checklist Aqui Ó Essa bomba Eu tô olhando Ela aqui Ó Ah Tá usada Pois é Tá usada Mas não tô vendo Nenhum tipo De marcação Que não seja Sujeira Do vazamento Sujeira do uso Normal Agora Olha que coisa Interessante Aqui no No eixo Aqui ó No êmbolo Aqui ó Tem aqui ó WB 16 38 115 Tá vendo Ó Bem no meio Do eixo Aqui ó E nessa aqui Também tem o mesmo WB Que eu até Achei que fosse Shadek A princípio Olha aí ó WB Como tá um pouco Sujo WB 17 35 113 E aqui Um outro WB Dá uma olhada Pra vocês verem O mesmo WB Tanto nesse eixo aqui Quanto no eixo aqui Shadek Essa não é Por que que tem esse WB No meio Eu Eu julgo Que esse eixo aqui É fornecido Pela mesma fábrica Para as duas Marcas É o que Me vem a cabeça Agora aqui Para explicar Para vocês O porquê De ter isso aí Mas o restante A gente vê Muita diferença No acabamento Da peça No Em tudo Aqui no Cadê o suspiro Aqui No suspiro Da bomba Tá vendo Onde você estoura Ou repara A água Sai aqui Olha a diferença Da Shadek Padrão original Shadek É bem melhor Beleza Shadek É bem melhor Show de bola Então é isso aí Guerreiros Então a gente Tá aí Com essa Gare O cabo Prendeu aqui Caiu no chão Olha Vocês viram aí O cabo do microfone Prendeu ali Caiu no chão Beleza Então Então é isso Guerreiros Essa é aquela Velha discussão Comprar peça Da oficina Ou fornecer Tudo tem ônus E bônus Aqui Deu problema De garantia O cliente falou Coloca sua bomba aí E me dá garantia total Pronto Agora tem garantia Da oficina Dentão E se chegar de vazar Dentão Se chegar de vazar Como passou Do período de garantia Eu não vou deixar O cliente na mão Eu falei pra vocês A gente dá a mão De obra a ele Dá uns contos Na peça Faz alguma coisa Encaminha a peça Para garantia Entendeu Tenta fazer a nossa parte Beleza guerreiros Mas eu digo pra vocês Faça conta aí Quanto que vale A sua tranquilidade Quanto que vale Uma oficina de confiança Né gente Uma oficina de confiança Eu sei Tem um monte de oficina aí Que pinta a peça E coloca no lugar Mas se bem Se o cara for desonesto Ele vai tirar a sua peça Vai pintar ela Você leva a peça Pra ele trocar Ele não troca Pinta outra Põe outra ruim no lugar E fica com a sua Isso aí O cara desonesto Ele dá jeito Não importa Se você forneceu Ele vender a peça Ele vai dar um jeito De te enganar Se ele for desonesto Não importa O que eu falo Escolha Uma oficina de confiança Faça a conta Quanto que vale O seu tempo Parar o seu serviço Buscar uma peça Pagar Trazer na oficina Voltar Ou antes Enfim Faça a conta Veja se compensa pra você Pagar um pouco a mais Pra oficina Pra ela te fornecer E claro A garantia total Toda a economia Que teve na compra Daquela bomba ali Perdeu agora É uma nova mão de obra Mais a bomba É uma nova mão de obra Mais a bomba de qualidade Chique show Netão Que marca era aquela bomba Eu sei qual é a marca Mas eu não posso falar Primeiro não tem como provar Porque não tá escrito ali E segundo Se eu falar Todo mundo fala Que teve um mau uso Que teve isso Que teve aquilo outro Que tem que ver A pressão atmosférica O fluxo do vento Rapaz Eu já mexo Eu mexo com fábrica De auto peça Eu mexo Até A nuvem Ele quer saber A cor da nuvem Então cuidado Tem algumas Que são Que nem a mão Já deu filtro Já mandou Já mandou logo Sete filtros pra pagar Outras Ficam Enrolando Encebando o taco Nossa Vocês tem que ver Beleza carreiros Gostou esse conteúdo aí Ficou por dentro agora De mais um item Sarado Pra você Dar Fazer manutenção Na sua caminhonete Então se inscreve Nesse canal Sim Se inscreve nesse canal E dá moral pra gente aí E claro Aquela moralzona Compartilha Nas suas redes sociais Desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abra So Tchau Tchau Tchau